Graças a Deus Nós agradecemos sempre a Deus Pois é por esta graça que aqui todos nós estamos É pela graça de Deus que estar presente dentro de uma casa E esta casa estar aberta para receber a todos É pela graça de Deus que cada um tem a sua vida As suas oportunidades, as suas alegrias e as suas dificuldades Pois estas dificuldades é que te impulsionam a mostrar a sua capacidade Não é assim? Se não tiver a dificuldade, infelizmente vai entrar no mundo de ociosidade No mundo de preguiça, de comodismo E onde vai ficar a sua capacidade? Guardada Mas tem que mostrar que é capaz Não é para isto que nasceu, no plano físico Para mostrar a capacidade de fazer e de realizar De crescer, de prosperar Mas como vai prosperar se não tiver os problemas para ser enfrentados E para ser vencido por cada um? Se o problema existe, lembre-se sempre A solução já está à frente Se o problema existe, existe também na solução E se o problema está na tua vida Lembre-se que és muito capaz Muito mais capaz Ou muito superior ao problema existente A mente humana Ela tem uma curta, curta memória E não consegue lembrar Que desde o nascimento Todos têm dificuldades E todas as dificuldades foram vencidas Até hoje, aqui dentro deste salão Onde se reúne tantos espíritos Encarnados e desencarnados Todos passaram por muitas dificuldades na vida Mas estas foram vencidas E aqui estão Para vencer mais uma, mais outra E assim por diante Mas todas foram vencidas Não nasceu perfeito Não nasceu inteligente Não nasceu caminhando Não nasceu falando Não, todas foram dificuldades Todas foram dificuldades que foram vencidas Gradativamente de acordo com a sua Assimilação do conhecimento Conheceu, aprendeu e venceu O que estão fazendo aqui? Buscando conhecer, aprender para vencer E o que nós estamos fazendo aqui? Dando a cada um as fórmulas de como agir Para vencer as suas dificuldades Isto é a magia É a magia do bem É a magia da vitória É a magia da prosperidade Queres vencer? Então vamos vencer Quem pode nos impedir? Ninguém Deus é por todos nós Quem precisa, tem Quem busca, encontra Quem bate a porta se era aberta Esses são os ensinamentos do Cristo Ensinando o que? A porta estreita É a porta da salvação A porta larga É a porta da perdição Quando nunca tem dificuldade Quando nunca tem obstáculo O que acontece? Simplesmente Acomoda-se E aí perde as oportunidades Pois nós vamos ajudar a cada um Cada um De acordo com aquilo que queres Vai receber Vai receber a ferramenta Vai receber A arma para ser utilizada Em sua dificuldade A ferramenta para ser utilizada No seu progresso Vai receber O que deseja O que precisa Para dar prosperidade A sua vida Que assim seja Deus bendiga O que é 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 o que Obrigado.